Em novembro, o Centro de Estudos de Petróleo, o Cepetro da Unicamp, inaugurou seu laboratório de escoamento e pesquisa. Bom, esse prédio representa um esforço bastante grande por parte da Unicamp, em colaboração com a Petrobras, no sentido de dotar o país de uma plataforma de experimentos na área de elevação de petróleo. Esse tipo de pesquisa é muito importante, considerando os recursos de petróleo e gás do Brasil. O espaço conta com uma tecnologia de ponta, capaz de abrigar diversos experimentos em escoamentos verticais, com extensão livre de até 40 metros. O laboratório foi concebido para fazer estudos de escoamentos, escoamentos entre gás e líquido, em diversas circunstâncias. Ele é um laboratório multi-experimental, onde a gente consegue realizar diversos tipos de experimentos em escoamentos verticais, preferencialmente esse que eu comentei anteriormente, de gás e líquido. Desconhece-se a existência no mundo de uma facilidade deste porte, especialmente em uma universidade. A construção do laboratório tem uma importante parceria com a Petrobras, como conta Denis José Stiozer, diretor do Cepetro. A maior parte da nossa parceria é com a Petrobras, praticamente todos os laboratórios foram feitos em parceria com a Petrobras, e agora os projetos de pesquisa são com a Petrobras e outras empresas de petróleo também. Roberto Carlos Gonçalves de Oliveira, gerente de tecnologia de elevação e escoamento da Petrobras, ressalta a importância da parceria. E essa parceria, ela já é de longa data, ela é muito importante, ela tem gerado muitos graduados, que hoje, inclusive, são parte da força de trabalho da Petrobras, e muitas teses de mestrado e doutorado que somam o conhecimento não só da Petrobras, mas também o conhecimento brasileiro em termos de tecnologia. A pró-reitora de pesquisa da Unicamp, Glaucia Pastore, projeta um futuro promissor para o laboratório. Eu acredito que os professores que estão trabalhando nesse projeto, eles foram muito felizes em conceber uma estrutura que se assemelha ao que realmente acontece na natureza. Então, eu acho que vai ter muitos frutos desse trabalho aqui desenvolvido. Música 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 Música